Salve a rainha do mar Salve a rainha do mar Salve a rainha do mar Ela é a criadora Do fundo do mar Do fundo do mar Ela é a protectora Do fundo do mar Do fundo do mar Ela é a minha mãe Ela é a chamar Ela é a minha mãe Ela é a chamar Salve a rainha do mar 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 Ela é a criadora Do fundo do mar Do fundo do mar Ela é a protectora Do fundo do mar Do fundo do mar Ela é a minha mãe Ela é a chamar Ela é a chamar Ela é a minha mãe Ela é a chamar Ela é a chamar Ela é a chamar